Hoje em dia você anda na rua, eu lembro de, sei lá, bem menos de 10 anos atrás, era muito menor o número de pessoas com cabelo black que a gente via na rua, por exemplo. Isso é uma transformação que eu tô vendo com os meus olhos. Há pouquíssimo tempo atrás você não via crianças, meninas, com o cabelo, negras, claro, né? Com o cabelo solto pra cima. Era sempre trançado, preso, alisado. E hoje em dia você vê crianças falando que têm muito orgulho de serem quem são, de serem como são, de terem o cabelo como têm. Isso pra mim é um avanço. Você poder ver jovens negros dentro da universidade, cursando os mais diversos cursos, como medicina, nutrição, psicologia e tendo entrado por cotas, isso é um avanço. Oi Maurício. Tudo bom? Tudo bem. E aí? Segurando as pontas dos primeiros dias? Aguentando firme. É isso aí. É difícil mesmo. Acho que ainda vai ter muito embate, ainda vai ter muita gente insatisfeita, muita gente que não quer perder seus privilégios, porque a conversa é sobre privilégio. Quem tem não quer perder, né? Quem tem não quer ceder o lugar, quem tem não quer dividir. Então acho que a gente ainda vai confrontar muito com essas pessoas, mas não tem outro caminho que não a mudança. E aí? E aí?